O EFETO MULTIPLICADOR DO TURISMO Não há dúvida que o efeito multiplicador do turismo tem trazido à região uma oportunidade única para a captação do investimento privado e, consequentemente, uma diminuição gradual do número de desempregados. Pontualmente até tem sido o sector de atividade que, de forma gradual, vai recebendo alguns lusodescendentes que, pelas mais diversas razões, regressam à sua terra natal ou à terra natal dos seus parentes. Também não é menos verdade que o maior inimigo do investidor, no nosso país e, consequentemente, na nossa região, para além da grande carga fiscal, é a própria instabilidade da mesma em diversos estudos, já isso espelhado em diversos estudos, publicados por organismos independentes. É aí chegámos à conclusão que, não só os impostos, como toda a burocracia bizantina, atrofia qualquer investidor, por mais afoito que seja. Deverão os organismos públicos, desde as autarquias ao próprio Governo, aligerar este processo e tornar o processo tenebroso do licenciamento, junto das autoridades, mais facilitador e menos inimigo de quem se mostra disponível a confiar numa terra e nas suas capacidades. Entendemos que o Governo Regional e os seus departamentos têm, de forma eficaz, trabalhado nessa aproximação e criação de um clima amigo do investidor e, consequentemente, têm tido um papel primordial na diminuição do desemprego na nossa região. Este documento que aqui agora se apresenta é mais uma ferramenta que vai de encontro às pretensões de quem cria postos de trabalho na região e às próprias especificidades da nossa ilha. O regime jurídico das instalações, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos, também conhecido por REGET, veio introduzir na indústria hotelária uma maior responsabilização e aferição naquilo que mais se pode diferenciar. Uma unidade hotelária de outra. Para além do próprio licenciamento, os critérios de classificação têm ajudado a diferenciar as unidades, não só pela via do seu equipamento, como também pela via dos diversos serviços que pode apresentar, assim como a forma diferenciadora de quem os executa. A nossa região é especial e tal especial merece um tratamento diferenciado e adaptado à realidade, onde está inserida. Como já aqui falado, as quintas da Madeira e as suas características endógenas merecem neste documento uma melhor definição relativamente ao que estaria escrito na anterior adaptação, valorizando a história e a época que as mesmas possam retratar, assim como outras edificações presentes na área do empreendimento, que também dela fazem parte. Aproveita-se para reforçar a necessidade de preservação que as mesmas devem ter em conta, submetendo-as para a classificação de 4 e 5 estrelas, o que obriga desde o início do projeto a uma aposta clara na qualidade e fatores diferenciadores de serviços de excelência. Também em virtude da legislação própria já aprovada nesta legislatura, é necessário aqui eliminar as referências do alojamento local. Gostaríamos de destacar o papel de incentivo à legalização de todas as camas que compõem este tipo de alojamento, trabalho esse que tem sido efetuado por parte dos organismos, não só regionais como também locais. Só com uma radiografia clara e precisa sobre os equipamentos que compõem a oferta turística da região, é que se pode implementar as mais corretas práticas governativas e promocionais para este sector. Infelizmente, os empreendimentos turísticos, por diversas vezes, tendem a ter algumas dificuldades à nascença. Sabemos que o investimento desta natureza assenta em equipamentos que têm a particular característica de não poderem ser deslocalizados. Os equipamentos hoteleiros são adestritos a este ou aquele município. Para além das especificidades da nossa região, cada capelinha, um município, tem a sua forma de trabalhar e de aplicar as diferentes regras, assim como as diferentes taxas. Este é mais um constrangimento que não podemos deixar de alertar neste momento. Não são rares os casos em que, ao contactarmos com a sociedade civil, deparamos com situações de atrasos constantes, seja de ferramentas de gestão do território, nomeadamente os PDMs, como da própria gestão dos processos de licenciamento dentro das autarquias. Esta situação assume uma maior importância quando se alteram formas de trabalho ao sabor de quem vai passando pelos destinos deste ou daquele concelho. Existem, inclusive, situações, em algumas delas, que os projetos não passam do papel e demoram décadas a serem aprovados. Estes constrangimentos em nada não abonam a favor do desenvolvimento das regiões. Assim sendo, existe uma clara necessidade de se atualizar mentes e mentalidades e olhar para quem tem a audácia de investir neste ou naquele concelho como um amigo do município, alguém que pretende também ele contribuir para o combate à desertificação e a um desenvolvimento sustentável das zonas mais distantes e mais genuínas e mais puras da nossa ilha. Assim sendo, aqui fica o reto de que também as autarquias desenvolvam ferramentas legais amigas do investidor para que a captação de investimentos seja uma realidade e não afugente ainda mais quem decide, do nada, criar postos de trabalho e condições de vida melhores às populações. Não olhemos-os como bichos papões, mas sim como entidades que podem desenvolver uma determinada localidade. Pois não tenhamos dúvidas que o desenvolvimento da nossa região há muito deixou de estar a distrito ao sector público para estar afeto ao sector privado, cambiando ao Estado criar as condições de atração e não de expulsão. Assim sendo, e pelas razões atrás enunciadas e por outras mais, esta proposta será a nossa aprovação na certeza que será mais uma ferramenta de apoio ao investimento do sector do turismo na nossa região. Muito obrigado.